Estamos de volta e vamos direto para as ruas de São Paulo. Seis terminais de ônibus da cidade estão parados. Isso porque trabalhadores de quatro empresas cruzaram os braços na manhã de hoje. Quem acompanha é a repórter Luiz Sversucci. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em frente ao terminal de ônibus Pinheiros, que é um dos seis terminais da capital paulista que estão completamente parados nesta manhã da terça-feira por conta de motoristas e cobradores de quatro empresas que resolveram paralisar. Nós ainda não temos informações exatas do motivo, mas sabemos que foi realizada uma assembleia ontem para falar sobre algumas questões, alguns benefícios dessa categoria e os sindicalistas não saíram satisfeitos. Por isso, então, hoje resolveram se manifestar, paralisar oito linhas desde as oito e meia da manhã. Como vocês podem ver, olha só, os ônibus estão parados aqui no terminal. Inclusive, desde o momento que nós estamos aqui, a gente percebe a movimentação de passageiros também chegando e não sabendo dessas informações, dessa paralisação, muitos não sabem o que fazer, não sabem aonde recorrer. Simplesmente chegam aqui, cruzam os braços e aguardam a retomada de tudo isso. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Luiz. E olha, os terminais, ela não informou, mas os terminais que estão parados são quatro terminais na Zona Oeste aqui de São Paulo e dois terminais, um na região central e outro na Zona Sul. Terminal do Sacomã, Terminal Amaral Gurgel, o Terminal da Freguesia, do Ó, e também o Terminal aqui da Lapa, do Jaraguá e também o Terminal de Pinheiros. Por isso, se você precisa desses terminais para passar o seu dia ou voltar para casa hoje no final da tarde, procure Alternativas. Gabriel. Obrigado.